Muito abraço, Ana Júlia! Muito abraço, Débora! E eu estou aqui no RoboS! E hoje eu convidei minha mãe a dar um mapa muito engraçado! Um mapa que me dá talvez, eu tenho uma gala na minha mão! Feliz! Eu sou um gato! Vamos sair daqui, mãe! Ai, esse jogo é muito engraçado! E eu conheci o Gênio! Pode vir parar, tá tudo escuro! Mas tem que sair pelo portal! Aí! Tá, aí! Mas vem cá, aqui fora! Ó! Ai! Te mataram? Te mataram! Me mataram! Bolinha! Cadê tu? Mãe, ó! Fica aqui, na minha frente! Vamos lá, tu vai me matar! É? É, beijo! Não vai me matar! Não sei o que isso aí mata! Mata! Só me mata aqui, ó! Esse é um mapa muito engraçado, mãe! Olha, meu Robicó ficou... Nossa, tem mil! Tem mil! Boa! Deixa eu fazer! Não! Nosso objetivo é matar o pessoal e ficar ali! Eu vou pegar, mãe, aquele lugar! Aquele lugar só vai ser meu! Morreu! Morreu! Tu se... Su... 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 Vem cá! Vem cá, menino! Nossa! Eu matei ele! Mãe, eu matei ele e ele morreu junto! Eu quero um lugar onde que não tem ninguém! Eu quero matar ele! Mata ele! Cadê? Eu quero matar! Eu não consigo... Matei! Mãe, canaço! Mãe, tchau! Não! Esse lugar só vai ser meu! Vai ser meu! Não vai ser teu, não! Vai ser meu! Vai ser... A gente tem que comprar garras... Os... As bolas... E tem um que é muito difícil! Que é um gato dourado, mas vale! Dois M! Sabia? Eu já tentei pegar ele, mas eu não conseguia! Porque minha garrafa tava ficando fecha! Não, na verdade, tava demorando! Não! 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 Ela teitou! Você me matou! Desculpa! Eu pensava que era um player! Vai, mãe! Pode ir lá, mãe! Eu te detejo, mãe Só não vou te matar Tem que pular aqui, ó Vai, tu vai, mãe Tu vai Vai Matei ele, mãe Pode vir de boa De boa na lagoa Aí Deixa eu ver Se foi tu que pegou Se não foi, eu vou Vem cá Vem, vem Tu não vai pegar o lugar da minha mãe, não Nossa, ainda Mãe, ainda não carregou Ai, ai, mãe A gente tem que vir aqui, mãe Mãe, a coisa só tá doida aqui Vou ficar aqui guardando cachorro Levanta a bandeira Ninguém vai vir aqui, não Né, na mina, não Ui, ui Ninguém vai vir Mãe Cadê tu? Tu tá aqui? Tá Vai tudo isso que eu já comprei Isso vai ser um pouco difícil Hum Eu quero Desculpa isso Deixa eu ver Vou ficar pobre Fiquei pobre Não Eu não fiquei tão pobre Mas só pode matar aqui, ó Só pode matar aqui Quer matar mais Me mata Mãe, me mata aqui, ó Eu te deixo Tu me mata Eu sei, mas me mata Tô aqui, ó Pulando Vai, eu vou ficar assim Só Aí Me mata Clica Aí Tá me dando Morremos juntas Gostou? Eu também queria fazer isso Vamos ver Pelo horizonte Aonde que a gente tá? A gente virou gato E eu não gastei dinheiro Isso é automático? Gostaram da minha piada? Gostaram? Vamos brincar Vamos brincar Nossa mãe, eu matei alguém E eu morri A outra morreu Tava Estamos fazendo dele Tu te matou, menina Eu gosto do meu rabinho assim Vem, vem Vem, vai, vai Vai sair, vai Tu não vai sair não Tu vai morrer, menina Morre Morra Morreu Não vai ficar assim Matei É? Aê Ninguém vai roubar o meu lugar Mamis Ninguém vai roubar o meu lugar Eu ia falar Estou de dieta Mãe O gato não tem dieta Né? Não tem dieta Gato gordo Gato gordo Parece que nem a nossa gorda, né? Que se chama goiado Ai, Jesus amado Olha o sol, mãe Que terrorista Não atendido O menino Não matou Só ficou minha cabeça Cadê? Não 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 vai ficar assim não, menino Eu vou te matar Não vai ficar Assim Nossa mãe Eu matei ele Eu matei ele E eu morri junto Eu vou seguir ele Saiu do jogo Mas o verdinho vai Tu não pode fugir de mim Que eu vou ir atrás de tu Matei Matei o verde Tu não vai roubar Não 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 Bem feito Caiu Correu Caiu Mateu Ai, caiu Bem feito pra mim também Né? Falei do menino Não 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 Nossa, todo mundo morreu Mãe Deixa eu ver Minhas garrafas Ai, eu morri Tu morreu? Você explodiu o menino Tu morreu, Ju? Morreu, Ju Mãe Vamos fazer uma batalha agora? Mãe, tu fica Tu fica aqui, ó Onde que eu tô? Nem sei onde tu tá Aqui, tu passou de mim Não tem a gente que eu me deixe Tá Tô aqui, tá me vendo? Aí Eu achei Ó, tu fica aqui, ó Fica aqui Então, eu fico aqui Tu conta Um, dois, três e já Batalha Mãe, no final do vídeo A gente vai fazer outra batalha Mas tu tem que evoluir Mais tu as garras Nossa Mãe, o nome do meu pet é Alvin Alvin Pets Eu não quero ser Amiga daquele verdinho Eu vou jogar roxa agora Garra roxa? Deixa eu ver Ah, é essa? Que parece rosa Vou equipar Essa, ó Cadê tu? Ah, tá aí Cadê? Mãe Mãe? Oi Cadê tu? Ah, é essa? Garra? Ah Tá Tá Eu gasto o meu alimento Não E o mais bem Né Nã 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 What? What? Como que ela matou, mãe? Eu nem tava vendo ela Nã 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 Uhum And I run their nuts in a business model Yeah, yeah, no, no Eu vou ficar lá no top Será que alguém vai estar lá? Tu não vai vir, Vardim Se não, tu vai vir, Vardim Tu não vem, não vem Fico com medo do meu pet, mãe Fico com medo do meu pet me atacar Vem? Vamos, vem, vem, vem Te matei Ninguém pode vir, mãe Estou a tentar todos os lados Não, não, não Não, não Não, não, não Você me matou Era tu? Era eu Ah, mãe, desculpa Você me assassinou Assassina Fica lá, mãe Então Amigas unidas Jamais serão vencidas Amém Matei a menina Vai ajeitar da torre Aqui Aqui Aonde que é a coroa A coroa Tu passou, mãe Não, 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 não Mãe, eu morri por uma garota E a garota também morreu por mim Ok Mãe, onde que está a coroa ali? Onde que está a coroa ali? And then round ornut Tana bimosa O que? O que é isso? O que? O que? Vem, vem Desisto dela, mãe Eu desisto dela Aqui, ó Não vou deixar você Matei ela Mãe, então fica aqui, ó Ah, de novo ela O vós não tá tirando com a gente Né? Não Vem, vem Matei ela Eu venci a guerra E a menina perdeu Mas vem aqui do meu lado Tô aqui, ó Com o rabinho Passou por mim, mãe Essa aqui? Não Aqui, ó Aqui do meu lado Eu dançando Então é isso Mãe Mãe O meu gato Ele Com A cara No meio da minha cara Então é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever no canal E deixar o like E espera antes E ativar o sininho de notificações E um beijinho pra vocês Tchau Tchau Mãe, vem cá Vem pra cá Vê Tchau Tchau E aí